Fala, galera! Me chamo Gabriel Lessa, sou do oitavo período de Ciências Biológicas do Nupem. E o Nupem mudou bastante na minha vida, seja na convivência entre os professores, entre os demais colegas, essa proximidade que o espaço proporciona. Tem espaços caranos, laboratórios, o lindo gramado com as suas flores. E é um lugar que merece bastante parabéns, seja por essa convivência e também pela resistência. Parabéns pelos seus 27 anos!